Quem gostaria de falar do seu negócio para a gente entender qual o seu funil? Você de verde, você de verde, isso, você mesmo, levanta. Qual o seu nome? Rodrigo. Da onde? De Rio Claro. E qual o seu negócio? É uma rede de sorveterias que a gente fabrica os sorvetes também. Vocês fabricam sorvete? Sim. Legal. Açaí também. Tá. Você tem... Não é franquia? Não. Tá. É rede própria? É rede própria. Tá bom. Qual é o teu funil? Então, eu não consegui identificar de forma clara ainda. Vamos ver. Eu sou um consumidor que, no final, vai comprar de você. Então, qual é o meu processo para comprar de você? Passar na frente, entrar e comprar? Não. Não. Hoje a gente trabalha rede social, a gente faz, posta, por exemplo, o produto sendo feito. Legal. Então, vamos lá. Eu nunca ouvi falar de você. Qual é o primeiro contato que eu tenho com a tua marca? Geralmente, é através de anúncio no Instagram. No Instagram. Isso. Legal. Então, o Instagram é um canal de vendas. Isso. Você atrai gente por ali. Sim. Legal. Que outros pontos de contato? O iFood. A gente... O iFood. O iFood é um outro ponto de contato. Então, é um outro canal de vendas. Está em uma outra coluna aqui. Sim. Legal. Facebook também. Facebook é um outro canal de vendas. Está em uma outra coluna. Isso. Bacana. O que mais? São esses que a gente trabalha atualmente. E aí, o cliente que passa na rua e... Legal. Passar na frente é um canal. Sim. Porque o cara está passando na frente e é uma maneira de descobrir a tua marca também. Ok. Vamos pegar Instagram primeiro. Qual é o investimento que você faz por mês no Instagram? Eu faço um investimento de 10 reais por dia. Mas isso é Instagram mais Facebook ou só Instagram? Instagram mais Facebook. Está bom. Então, você... E você sabe a quantidade de dinheiro que vai para cada um? A quantidade de cliques, vezes CPC? Eu tenho mais dados do Instagram. O Facebook eu ainda não entendi muito bem a dinâmica, porque, assim, o resultado mais imediato foi feito no Instagram. Eu comecei... Vamos pegar o Instagram, então. Sim. Então, quanto desses 10 reais que o Instagram come? Ele come uns 7 reais. 7 reais. 70% da verba. Sim. Legal. Então, o teu investimento... Então, vamos lá. Vamos fazer o teu funil aqui. A coisa mais simples que tem. Você faz uma tabela. Coloca aqui os canais. E aqui você coloca as etapas do funil. E aqui você coloca as etapas do funil. 70... É, desculpa. 7 reais por dia, né? Então, 210. Todo dia que você investe? Todo dia. Então, você coloca 210 reais... 10 reais por mês. 10 reais por mês. Clique, visitas ou cliques. Você tem... Quantos por dia? 20 por dia? É cerca de 20. 600 cliques, então, por mês. Isso. Tá. Depois, a pessoa chega no iFood. E aí? Ela pede ou não pede? Então, a gente... Pede ou não pede. Mas, assim, o nosso crescimento foi bem legal. Assim, na primeira semana, não fiz, de janeiro. E a gente teve 200, 300 reais de compras. E nas outras semanas... Esse mês, a gente fechou com 5 mil. Então, as outras três semanas... Então, o teu faturamento foi 5 mil? Foi. Então, a pessoa... Dessas 600, quantas compram? Uma cerca de... Assim, por dia, deve ser uma cerca de 5. 5. Então, você tem 150 por mês. Isso. Então, você tem 150 vendas por mês. O que é vendas. E isso representa que receita? 5 mil, que você falou? Isso. É, o ticket médio nosso é 25. 25. Então, 25 vezes 150. 250 mais 125, 375. Então, você teve... Não, não. 3.750. Você teve 3.750 de receita, por aí? Isso. Com essas 150 pessoas. Isso. É isso? 3.750. É isso, não é? É, por esse canal. Por esse canal. Exatamente. A gente está analisando canal por canal. Então, você teve uma receita de 3.750 reais. O ticket médio é de... Quanto você falou? 25. 25 reais. Tá. E quanto que custa o teu cliente nesse canal? Vamos ver. Você teve 150 vendas e você gastou 210. Divide para mim alguém, por favor. 210 dividido por 150. Que é o custo por aquisição. Ou seja, quantidade de custo por quantidade de vendas. Quanto? 1,4. Então, o teu CPA foi de 1,40 reais. Certo. Legal. Isso daqui é o Instagram. Qual o outro canal? O iFood mesmo. O iFood direto? É. Tá. Então, aqui o Insta e aqui o iFood. Quanto que você investe direto no iFood? Tem investimento? Tem uma taxa pela compra. 12,5%. 12,5? 12,5. Nossa senhora. 12,5, cara. Tá bom. 12,5%. Vamos... Depois a gente calcula a taxa. Porque... Quanto que você pagou de iFood em um determinado mês? Para a gente pegar os números desse mês. Então, eu paguei de iFood... Assim, até as compras do Instagram, acabou pagando o iFood também, né? Ah, então esse investimento aqui aumenta. É. Tá. Então, de 105... Então, peraí. 12,5% em cima dos 3.750. É isso? Isso. Em cima da receita? Tá. Calcula para mim. 12,5%. Vai dar o quê? 42? 12,5% de 3.750. Quanto? 468. Cara, 468. Caramba. Então, é 210 mais 468. Então, você vai ter 678 reais. 678 reais. Vamos fazer o seguinte, então. Existe um número que é o teu CPA sem a taxa e com a taxa. Então, você tem que colocar a taxa aqui. Então, eu faço o seguinte. 678 reais dividido por 150. Vamos ver quanto que dá. Quanto? 4,32. 4,52. Tá. Então, tem aqui, na verdade, é 4,52. Esse é o teu CPA com a taxa do iFood. Legal. Isso daqui é o Instagram. O iFood só... Você tem algum outro canal de vendas que você tenha um número? Então, o do iFood mesmo, eu não tenho um número, assim, tão claro. Eu não consigo entender muito bem o funcionamento. E o Facebook, eu não estou acompanhando, assim. Eu estava mais focado no Instagram mesmo. Tá bom. Quanto você paga de aluguel? Uns 800 reais em uma das lojas e uns 500 na outra. Isso aqui é o total, né? Isso. Isso aqui é o total. Tá. Então, vamos pegar também, passar na frente como sendo o total. Tá. Então, 800 mais uns 500. Então, você tem 1.300 reais. Sim, a loja 1, que é a que faz o delivery. A loja 2 é a que tem os mais passantes e ela se sustenta sozinha. Você tem os números de cada uma das lojas? Tenho. Então, vou botar aqui loja 1 e loja 2. Qual o investimento que você faz na loja 1? Eu não estou contando estrutura. Pensa o seguinte. O que você investe a mais na loja 1 que você não investiria se você estivesse em um outro ponto? Porque custo fixo, funcionário, matéria-prima, você vai ter que investir em qualquer lugar. Mas tem alguma coisa que você investe a mais por você estar em um bom ponto comercial, que geralmente é o aluguel. Sim. É 300 reais a mais porque a loja 1, o lugar dela é bem... É um dos mais baratos que a gente tem na cidade. Tá bom. Então, você investe 300 reais aqui a mais. Isso é o custo de divulgação para você estar lá. Estar lá. Qual a quantidade de visitas que você tem? Cerca de 30 pessoas por dia. Mas nem todo mundo compra. A maioria compra. Entrou, compra. Sim. Tá bom. Então, a gente tem aqui 900 pessoas por mês e você tem cerca de 900 vendas? É. Então, vou botar aqui 100%. Vai. 900 vendas. Quanto que você dá de receita? É da... Cerca de 600 reais em média por dia. Por dia. Então, você vai ter 27 mil mês. É isso? Sim. É isso aí que acontece? Legal. Então, você tem 27 mil mês. Ticket médio é o mesmo? É. Bem parecido. 18. Beleza. Não. Ah, sim. Lógico, né? Não, espera aí. 9 vezes 3 não dá 18. Não, espera aí, espera aí. 900 visitas. 900 vendas. Por dia. Ah, são quantas vendas por dia? Quantas vendas por dia? São 30. Cerca de 30. Ué, 900. Espera aí, gente. Espera aí, espera aí, espera aí. São 30 vendas por dia. 30 vezes 30, 900 vendas por mês. Aqui não é 27. Ah, 600. Tá bom. Quanto que dá aqui? 18? Beleza. Ok. Fazer matemática ao vivo é sempre um problema, né? Então, vamos lá. 18. Pronto. E o ticket médio é? 25. É um pouquinho mais baixo do que o delivery, mas é, sei lá, 23. Tá bom, 23. E quanto que é? 300 dividido por 900. Vai dar um terço. Vai dar 33 centavos. 33 centavos. 33 centavos, cara. Não, mas é, eu tô pegando o seguinte, eu tô pegando o que ele paga a mais, porque ele pagaria custo, que é o aluguel, no caso, né? A diferença. Porque matéria-prima, funcionário, e algum aluguel ele pagaria de qualquer maneira. Só que, se ele tá num bom ponto, ao invés de ele pagar, sei lá, 800 de aluguel, ele paga 1.100 de aluguel, por exemplo. Ok? E aí, por isso que tem uns 300 a mais. É esse o raciocínio que você fez? É isso. É o que você paga mais de qualquer outro ponto que seja mais barato. Isso aqui já é o ponto barato, né? Essa é a loja que tem mais gente passando? É, assim, também tem... Assim, o delivery é novo. A gente faz há quatro meses. Há dois meses. Mas, peraí, essa aqui é a loja do delivery? Essa não, essa é a loja... Que não tem delivery. Que não tem delivery. Que tem demais, é. Tá bom. E aqui? Aí, o delivery fica aí, porque ela tava dando prejuízo, essa loja. Então, a gente colocou o delivery pra fazer lá. Tá, mas, peraí. O delivery tá aqui, né? Tá aqui dentro. Isso, mas a gente despacha o delivery da loja 10. Mas, aqui, você tem que tirar as vendas do delivery. Porque as vendas do delivery já estão aqui, independente de quem faça. Sim. Então, aqui, qual é o custo? Qual é o custo que ela te dá, a receita que ela te dá, sem contar o delivery? Tá, ela dá 200 reais por dia, cerca de 200 reais. 200 reais por dia de quê? De receita? De receita, Bruno. Tá, então, você tem aqui, receita, 6 mil reais. Quantas visitas? Umas, 10, no máximo, por dia. 10 por dia, 300 visitas. Todo mundo que entra, compra? Sim, geralmente, compra. 300 compras. Qual o ticket médio? Eu acho que aí é um pouco menor. O bairro é mais pobre, deve ser por volta de 18 reais. 18 reais. E, qual o CPA? Divide lá. Ah, qual o custo a mais que você tem com ela? Porque esse lugar já é um lugar barato? É um dos lugares mais baratos da cidade. Tá, e quanto que é o lugar que você paga lá? 500. Quanto que você paga aqui nesse? 800. Tá, então, aqui a gente vai colocar, é que não dá para colocar como zero. Então, foi o seguinte, vamos colocar aqui, você coloca, se a gente tivesse mais ou menos o meio, bota 100 aqui, vai. Você botou 100 reais a mais. Porque de um outro ponto ainda mais barato. Só para a gente dar o exemplo. Isso, e quanto que é o CPA aqui? Quanto que é, um terço também, né? Vai ser o quê? Vai ser, é, um terço. 0,33. Então, pelo seguinte, isso aqui é o teu funil. É isso aqui. Pelos canais. Todo mundo entendeu como que você faz um funil? Como é que você faz a tabela? Isso aqui é importantíssimo. Mas para isso, você tem que ter os números. Sem os números, você não constrói isso daqui. Porque isso aqui, é que te dá a visão, de onde que você está perdendo oportunidades. Porque se eu olho para isso daqui, eu fico pensando o seguinte, cara, será que não é melhor, ao invés de eu ter iFood, olhando para essa loja aqui, eu não abrir mais lojas? Porque a receita é maior, o CPA é menor, por que eu não abro mais lojas, então? É, o que a gente está fazendo agora, para tentar melhorar isso, é fazer a conversão do cliente iFood para o WhatsApp. E aí a gente tira a taxa do iFood. Tá, mas deixa eu entender o seguinte, por que você usa iFood? Porque, assim, o que a gente conversou com comerciantes locais, é que a gente conseguiria ter uma... O funil também, a pessoa entra no iFood, procura por sorvete, a gente aparece lá. E quanto que isso acontece? Então, inicialmente, a gente foi feito de uma maneira meio bagunçada, e a gente não teve esses números, a gente não aparecia em muitas pesquisas, então, isso foi bem ruim. Aí, essa semana que passou, a gente ligou para o nosso representante lá do iFood e falou assim, olha, a gente quer aparecer na pesquisa de sorvetes, a gente quer aparecer no link de saudáveis, para o açaí, a gente quer aparecer na pesquisa do açaí. Me explica o seguinte, aqui você leva do Instagram para o iFood. Isso. E o iFood, sozinho, ele não te dá vantagens. Sozinho, você tem que ter um Instagram. Então, na verdade, ele pode dar vantagens, mas a gente não conseguiu medir ainda, então, a gente não tem os números, não dá para saber. Mas, por que você não vai do Instagram direto para um canal de delivery seu, que você não paga os 12,5%? Foi essa a ideia do WhatsApp. Sexta-feira, a gente começou a fazer essa conversão para o WhatsApp. Show. Porque aí, o que vai acontecer, é que você vai ter o funil aqui azul, não os números em preto, que são muito maiores. Sim. Aí, você vai ter 1,40 aqui. Só que, se você está fazendo 1,40, fazendo sem imersão em tupês, quando você chegar na segunda-feira, usando tudo que você vai aprender aqui, você talvez diminua isso para R$ 1,00, para R$ 0,80. Talvez para o mesmo preço desse daqui, R$ 0,30. Eu acredito que a gente vai baixar muito, porque o R$ 0,33 é um custo baixo hoje, mas é porque o nosso cliente é antigo. Então, a recorrência de clientes é muito grande. Tem cliente que vai duas, três vezes por semana em uma sorveteria. Isso não é uma coisa... Assim, a maioria das pessoas não vai três vezes por semana em uma sorveteria. Então, a gente tem uma recorrência muito boa na loja e a gente aposta nisso para o delivery também. Porque os clientes, o iFood, pelo menos esse número, ele dá para a gente. 80% dos nossos clientes são novos no iFood. Então, isso... Quando a recorrência começar a acontecer, que a gente espera que aconteça nos próximos meses, o nosso custo vai baixar, porque a gente não vai precisar fazer a propaganda no Instagram para ele ir até o iFood. E aí, o segundo plano é a gente trazer esse cara para o WhatsApp com um atendimento melhor. Na verdade, você vai fazer a propaganda no Instagram, mas não para ele ir para o iFood. Isso. Você vai trazer do Instagram para um canal seu. E você pode estar no iFood também. Só que aí, você vai fazer com que o iFood é que gere esse dinheiro através da pesquisa. Porque aqui você está controlando demanda. Só que o que você está fazendo é jogando gente para o iFood. Você está fazendo divulgação para ele. É, que era o único canal de vendas que a gente tinha pensado. Mas aí, a gente viu realmente a nossa margem baixa muito. Apesar da margem... Porque, assim, como a gente fabrica o sorvete e vende nas lojas, a nossa margem costuma ser um pouco mais alta. Você tem um custo baixo por causa da fabricação. Isso, uma margem média de 60%. O que é o nome da sua empresa? Sorvetes, fruta e sabor. Fruta e sabor. Isso. É um bom nome. E ele está em Rio Claro? Está em Rio Claro. São duas lojas? São. E quantos seguidores você tem no Instagram? 470, por aí. Quanto tempo você tem no Instagram? 4 meses. Tá. E o que você divulga lá no Instagram? Geralmente, a gente foca ou no cliente consumindo ou nos produtos montados. Eu tento colocar, por exemplo, corto os limões e coloco um picolé de limão em cima. Faço uma barca de açaí. Legal. Aí eu associo isso a alguma coisa de energia para o cara... Tá. Qual o teu atributo diferencial? Então, a gente tem um custo-benefício excelente comparando com os nossos concorrentes da cidade. Custo-benefício significa? Muita qualidade e um preço... Qualidade não é atributo. As pessoas só descobrem isso depois que elas compram. Sim. Pensa na oferta. Não dá para falar, nós temos qualidade, porque todo mundo fala isso. Ninguém vai falar, a gente não é tão bom assim, na verdade, mas compra aí. Sim. Então, qualidade não é atributo. É, não sei se o atendimento pode ser... Atendimento não é atributo. Só quando o cara chega lá que ele descobre. O que você tem de atributo diferencial? Fruto e sabor por quê? De onde veio esse nome? Por que você resolveu fabricar sorvete? Qual a tua história? A gente tem um slogan, que é uma empresa familiar. Então, a gente conta uma história, assim, que o sorvete foi desenvolvido por amantes de sorvete. Então, pessoas que gostavam muito daquele produto começaram a criar por... Beleza. Mas, quando você fabrica, o que tem de diferente na sua fabricação das outras empresas de fabricação de sorvete? O que tem de diferente? Ou é igual o processo? Não. A gente tem, por exemplo, eu acho que é a única sorveteria de lá que, por exemplo, coloca pedaço de fruta nos picolés. Isso é excelente. Pedaços de fruta de verdade, nos picolés. A gente faz uma redução dela, então, ela fica meio... Como se fosse uma geleia, assim. Então, o sabor fica mais ressaltado ainda. Tá. E como se fosse uma geleia, tem um nome para isso? Que nem cristalizada, por exemplo? Tem, tem um nome. Qual é o nome? É assim, as meninas vão saber falar melhor, eu não tenho muito conhecimento, mas elas falam que é como se fosse um... É a redução mesmo, né? Você faz um concentrado, né? Um concentrado de... Dá para falar que são frutas gelatinosas? Alguma coisa assim? Sim. Então, você tem pedaços de frutas gelatinosas de verdade no sorvete. Isso traz autenticidade. É sorvete de verdade. Sim. Não é sorvete de essência. É sorvete de verdade. É sorvete com fruta de verdade. Isso é legal. Tem iogurte que fala isso. Sim. E também tem... Assim, a gente compra leite direto da fazenda também. Então, é o leite... Com leite direto da fazenda. A gente pega no dia e já faz. Sorvete com frutas de verdade, com leite direto da fazenda. Sim. Já melhorou. Alguém aqui se sentiu atraído para experimentar o sorvete dele? Você entendeu o que é atributo diferencial agora? Agora, sim. Eu não estava conseguindo fazer isso. Legal. Por isso você está aqui. Legal. Muito bom. Ok. Palmas! Muito bom! Excelente!